E aí povo, beleza? Bom, estamos aqui então na parte 6, né, da nossa maratoninha aí de revisitando os clássicos do canal, o Word 3 obviamente sendo o primeiro. Vamos nos dirigir então ao setor do deserto, né, o West Sector. Antes disso eu vou dar umas comprinhas aqui, pra não ir tão desarmado, tá? Porque a gente vai ficar um longo tempo sem poder voltar pra cá. É bom se tá devidamente equipado. Bom, pelo menos de porrada os três estão com as armas devidamente equipadas neles e o Horn, né, então... Facilita de veras. Ah, me teria 99 pra mim não precisar voltar aqui mesmo. Pronto. Já exagera. Inclusive, é... Bom, pro vídeo não vai fazer tanta diferença, porque desde o primeiro vai tá disponível aí na descrição do vídeo o link pra baixar essa versão que eu fiz. Que tem o time já com os três protagonistas, né, que é coisa que não é possível. Foi a única coisa que eu resolvi fazer diferente, que eu já tinha jogado e rejogado esse jogo de inúmeras maneiras, né, sem ser uns challenges totalmente idiotas. Que já me proporam. Então, final das contas... Eu falei que, porra, eu falei que, porra, verdade, uma coisa que a galera sempre pediu é ter time de protagonistas, né, você poder jogar com os três de mãos dos protagonistas. Então, eu fiz uma ISO que já desde o começo tem a opção de você jogar com esse time, tá na descrição aí, tá? É só entrar e baixar, beleza? Conferir ali. Nada mais muda, tá? Não mudei mais nada. É só... Realmente fiz um time ali, né? Dei a opção de ter o time... Dessa galerinha aí do barulho que eu tô usando... Pra poder ser usado, tá? O resto é igual. Nada muda. É o World 3 raizão. Vou estar dando prioridade em manter as evoluções, né, da galera pra fazer sentido, tá usando os Digimon de Protag. Já que os bichos aqui é só skin, então vamos usar as skins adequadas que eles possuem, né? Ó, ele não morreu. 230 ainda. Tudo certo. Boa noite, Igor. Igor, né, desculpa. Boa noite, Igor. Tudo certo. Cara, e o... Agora parando pra pensar, o Ex-Vimão não pegou o Small Hill, né, cara? Demora bastante pra pegar. Tamo nessa altura do Championship só upando eles e nada ainda de pegar. Boa noite, André. Quem for chegando... Dá pra upar bastante até lá, porque esses puta aqui... É engraçado que agora eu saio um pouquinho pra frente, já não é má praia, né? Agora a gente já tá na floresta. Vou acessar um pouquinho para um franchise. E aí, vamos lá. Começar, vai começar Pena que o Raimon deu um azar nos treinos de speed, então ele provavelmente não irá estar batendo duas vezes Foi Pena que ele vai estar batendo duas vezes Opa! 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 Caralho, mas esse crítico no X-Remon foi foda. Mais de 1800. Não usei MP, então eu não vou precisar carregar, só preciso salvar aqui. Salvar toda opção possível, caso o jogo dê merda, né? Só por isso. Agora nem que sair. Não, não. Opa, mais um dele, depois eu boto o Agumon na frente. Capai do nada. Vamos lá. Tchau. Tchau. Boa noite, Abyss. Boa noite. Oof! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Era pra ele estar melhor. Ele deu muito azar. Frozen? Óbvio. Só que eu consegui dar counter. Menos mal. Dá pra matar, então. Morreu? Morreu, beleza. Infelizmente, o Frozen te inutilizou. Bora lá. Ah, ele gritou, mano. Eu duvido que ele ia tudo isso aí. Sacaneou, hein. Quer ver que eu vou perder por RNG essa merda? Vou dar double guard só pra garantir. O RNG vai me levar essa merda do jeito que sempre acontece? Vamos ver. Mano, eu tomei Frozen. Eu tomei Frozen e não dei o counter. Valei? Ele gritou de novo. É, normal. Na minha vida, nada mais que o normal. Por isso que eu não faço speedrun. Se eu fizesse speedrun, eu ficaria puta. Por isso que eu não faço speedrun. O povo vem me perguntar. Ai, mas por que você não corre o jogo, alias? Por isso aí, velho. Olha que RNG ridículo de ruim que eu tomei, tá ligado? Não preciso nem me esforçar, não. RNG me foda de graça. Tá bem que eu salvei aqui. Bora. Ah, começou desde que eu comecei antes. Eu já sabia que ia ser uma bosta antes de chegar nele, já. Por isso que eu nem fiquei puta. Eu já tinha notado que hoje vai ser foda antes de chegar nele, já. Em menos de 10 minutos, eu levei 3 críticos no jogo. Vambora. 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 Poxa Antes fosse mano, eu tomo no cu em qualquer jogo, não é exclusivamente aqui Antes fosse E não se limita só a jogos eletrônicos não É um azar meio que natural Depois de um tempo na vida eu comecei a me conformar, mas eu ficava muito mais puto antes Agora, dependendo do dia eu tiver de boa, eu me conformo mais rápido Não, não Não, não 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 Não, pode até dar Frozen, mas eu tenho que tomar Frozen e dar Counter. Olha lá, o que foi o que não aconteceu. Aí eu me fodi, entendeu? Não tem problema tomar Frozen. Eu só tenho que Counterar. Porque tem vezes que o Frozen desliga o Counter. Tem vezes que não. O que é bizonho. Mas o que não é bizonho nesse jogo mal programado de merda, né? Ah, eu acho que não era crítico então. Ou ele critou duas vezes ou não era crítico. Eu tô ligado que a defesa do Vimon não tá tão alta. Mas, ô louco, pra tomar Hit Kill eu acho difícil. Do Vimon, né? Do Vimon, né? No caso. Eu não acho tão overpower assim. Eu só acho que o foda do Poison... É que ele é meio aleatório o cap dele, tá ligado? Ele não tem um cap fixo, né? Ah lá, perdi. Ah, o RNG quis levar. Perdi. Ah, mano. Você tá brincando que ele critou nas outras vezes. Foda que eu fui burro, né? Eu não trouxe Life Disque aqui, cara. Eu achei que eu ia passar de boa, né? Ah, eu contei com o RNG, né? Eu nunca posso contar. Eu tenho que vir sempre com 99 de tudo que tiver disponível. Nossa. Ah, e nem pra counterar. Mano, eles tão critando muito, velho. Tá muito alta essa taxa de crítico deles. Tá ridículo. Tipo, tá muito alta. Não faz sentido, velho. Não, é normal. É só azar, mano. Eu não mudei nada. É só azar. Por isso que eu tô falando. É uma parada absurda. Você vê todos os absurdos possíveis de qualquer jogo, é só abrir minha live que você vai ver. É umas coisas que não acontecem, naturalmente. Mas o que acontece? Ah, é o jogo normal. É o jogo que eu já zerei um zilhão de vezes já. É só o jogo querendo trolar minha cara, mano. É só o jogo querendo ser ele. Inclusive, se for o caso. Tô ligado que sua machinha de tolerância é cagada também, mano. Porra. Tá tão lixão assim, velho. Deveria tankar pelo menos o hit, velho. Tchau, tchau. . 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 E aí Olha lá, eu falei, eu tomei papel, mas... Caralho, com 816 devolvendo, que se dane, tá ligado? Ah, mas as vezes eu não queria isso não, viu, Zero? As vezes eu queria ser uma pessoa normal que joga normal e não se fode tanto com a RNG, viu? Tem dias que dá no saco, viu? Hoje eu to de boa até, mas tem dias que dá no saco, mano Tem dias que eu só quero jogar normalzinho e não consigo Olha lá, tipo hoje, tá vendo? Olha isso, cara É isso que eu to falando Olha a quantidade de event que eles estão dando Aí você vai falar, eu tomo alpado? Eu não tomo alpado, mano Eu to jogando igualzinho, eu jogo todas as runs, velho Eu não tomo alpado É só a bosta do jogo trolando, tá ligado? Olha aí, acho que eu estou gravando... E aí? E aí? E aí? Então, vamos fazer isso? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô dando azar por muito pouco. Eu não tenho item que aumenta a defesa. Então, eu vou só reduzir um pouco a speed dele. Forcer pra isso durar pelo menos alguns turnos. Porque aí se ele me der Frozen, pelo menos eu tenho dois turnos pra tentar evitar o Frozen. Olha lá, falei? Cara, o teto de dano dele só tá 42 acima. É muito azar. Só tem 42 de dano acima. Ah, imagino que sim. A galera tá conversando lá no grupo sub. Não vou arrancar muito, mas já arranco uma quantia. Pulei. Agora ele quer defender, né? Rapaz! Sim. Sem Frozen. Deus é Pai. Aí, ó. Aí. Mano, era só isso que devia ter acontecido há duas lutas atrás. Era só isso que devia ter acontecido há duas lutas atrás. Não precisar mais que isso. Não precisar mais que isso. Não. A teia não muda muita coisa não, Watts. Foi RNG mesmo. A teia não muda muita história não. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu até compraria esse argumento seu se os bichos lá no early game, lá no early, não desse evade nos meus golpes. Sim, eu já tomei evade de bicho early game. Ou não me desse. É... Como é que fala? Caralho, fugiu. Ambush. Mano, primeiro mapa. Meus bichos level 15, eu tomando ambush. Live passada. Tá ligado? Tipo, não tem nada a ver. É... Literalmente tem fórmula lá, mas o RNG manda pros caralho a fórmula. Quando é pra você tomar, você vai tomar. Quando é pra você tomar, você vai tomar e que se foda, tá ligado? Porque é muito ilógico, velho. É muito ilógico. Vamos lá pra Dundam Factory agora. Não, na parte sistemática, esse jogo aqui, tão umas coisas merda pra caralho. Nossa senhora, a hora que você aprofunda, você percebe mais. Nossa, parada muito bunda mesmo. Preguiçoso, tá ligado? Vou dormir, quer ver? Não. Não, Zero. Cara, eu concordaria mais uma vez com o argumento se fosse só comigo que sou um azarado do caralho. Tá ligado? Se eu que sou um azarado do caralho só acontecesse comigo... Tudo bem. Claro, comigo já aconteceu com mais frequência, porque eu tenho o RNG com o cu virado pro inferno, não pra lua, né? Então, ah, e os capetas vêm tudo me atentar. Tudo bem, tranquilo. Mas eu já vi acontecer com várias pessoas, bicho. Várias. Não é um, dois, casa isolado, tá ligado? Você falar, tipo, ah, é uma raridade muito tensa, assim, não é. É mais comum do que deveria ser, entendeu? Isso que é foda. É uma merda que acontece com mais situações, é mais comum acontecer do que deveria. Tá ligado? Tipo, aí é foda. Comigo só acontece com uma frequência maior ainda, tá ligado? Só isso que muda. Tipo, aí é um, três, dois, dois, três, três, três. Então, eu tô aqui. Tipo, aí é foda. Tipo, aí é foda. Tipo, aí é foda. Tipo, às vezes eu tô aqui. Tipo, então eu tô aqui. Tipo, você tá ligado? Tipo, às vezes eu tô aqui. Tipo, ó... É então, é cagado Cagado pra caralho, tá ligado A parte sistemática desse jogo É feita com a bunda A parte sistemática desse jogo é feita com o cu Isso aí Eu já deixei claro já em todas as runs Que eu joguei aqui Já deixei isso bem fixo Infelizmente Quanto mais você joga esse jogo Mais você percebe essas cagadas, tá ligado Por isso que eu falei Esse jogo foi se perdendo o brilho Da nostalgia Quanto mais eu joguei ele Porque mais evidente ficavam as cagadas dele, tá ligado Não tornou o jogo pior, tá ligado Horroroso Não Mas eu não consigo ver ele mais com o mesmo brilho da infância Tá ligado Não consigo Vambora Olha, corajoso você, viu Corajoso Porque desse aqui Então é uma merda É uma merda É uma merda Mas é normal ainda Mas pra speedrun Que cada coisa técnica faz diferença, né Cada cálculo exato Feito tecnicamente Faz uma puta diferença Pra uma speedrun E se o jogo é inconsistente Ele caga você Você não vai ser punido Por incompetência Você vai ser punido Porque foda-se Tá ligado E é isso que é paia Tá ligado Você simplesmente ser punido Porque foda-se Entendeu É isso que é idiota É isso que eu fico puto Se eu sou punido por incompetência Tudo bem Fui burro Fui incompetente Tranquilo Serei punido Agora Não Tô jogando redondo Foda-se Toma no cu aí Não, mas Foda-se Toma no cu aí Aí é foda Esse é o meu problema Esse é o meu problema É engraçado que se a pessoa pega só essa parte Sem deu falando isso Parece que eu detesto o jogo Nem parece que foi um dos jogos Que eu mais joguei na vida Que eu mais trouxe conteúdo aqui no canal na vida Que é justamente por isso Justamente por isso Que eu posso falar com ênfase dos problemas Que eu destrinchei essa merda De várias formas Pior que o Galactic É muito RNG Pior que o Galactic é muito RNG A briga com ele Cara, o Galactic dá uns event Muito mentiroso, mano O Galactic dá uns event Completamente mentiroso Você tá com status absurdo Like se foda, tá ligado Dá uns event mentiroso pra caralho Morreu Eu ainda até perdoo O Galactic Porque o Galactic é só o boss final do jogo Então você fala Ah tá, boss final É pra ser apelão Ah, você dá uma passada de pano pra ele Mas mesmo assim É babaca É babaca É Porque como você não tem como Tá ligado Lidar com esse problema Porque é um problema do jogo Entendeu? Mas não tem o que fazer Quando o jogo quer enfiar uma tora no teu cu Você pode estar com 99999 lá Que você vai tomar uma tora no cu Tá ligado? E é isso aí E é isso É, tem hora que dão umas dessas mesmo Tá ligado? Aí é foda Não há muito o que ser feito É, eu acho que não é que flutua, Ju É que o jogo literalmente ignora Tá ligado? Os seus status Ele totalmente ignora Tá ligado? Nossa Aí deu merda, hein? Não que eu vou morrer Mas enfim Quase perto de matar ele Acontecer Isso é chato Ah, beleza Menos mal Agora ele morre Porque se fosse por flutuação Teria uma certa consistência ainda Dos momentos de defesa Tá ligado? Sacou? Ainda existiria Tá ligado? Mas não existe Saca? Não existe Porque é o que eu falei Às vezes você toma evade De uns bichos Que já não é mais trabalhoso Pra você E você toma Dois, três evades Em seguida Não há flutuação Cara Que faça o bicho defender Três vezes Com uma diferença De status tão grande A não ser que literal Você esteja muito azarado Pra a frequência Que isso acontece É Não faz sentido Ser flutuação Tá ligado? Não faz sentido Sacou? Só se for realmente Muito programado Cucu mesmo Tá ligado? Ainda assim Então a flutuação Vai pros caralho mesmo Tipo Acaba sendo irrelevante Tá ligado? Porque foi programado Cucu Aí é pior Tem que vir pra cá Ele vai ver Ele entrar ali agora Boa noite Wesley Cara É um monte de defeitinha Assim Que vai acumulando E a longo prazo Pra você Que quer ver Mais tecnicamente O jogo Fica muito desgostoso Tá ligado? Literal Tipo Por isso Quando eu falo Que esse jogo Nada mais é Que o RPG Cru da época Só que ainda Bem mal feitinho A galera Fica brava Mas quando você Destrincha o jogo É isso mesmo Pô Quando você Destrincha o jogo É isso mesmo Cara Pelo menos A cor do gameplay É essa Não tem muito Que fazer Surge Crest Que cagado Não que vai valer Muita coisa Pronto Está um problema É isso mesmo Não De longe Eu adoro O jogo Tá ligado Ainda Mas eu não consigo Fazer assim Para os problemas Que o jogo Tem não Tá ligado Eu não consigo Não consigo Falar que é o jogo Da vida Jogo perfeito Tem que ter Muita memória Afetiva E emocional Com o jogo Tá ligado Que se for o caso Eu entendo Totalmente plausível Mas aí Toda parada Vai mais Da questão Afetiva Do que De qualidade Do que o bagulho Entrega Tá ligado Calma Calma aí Que eu já Lhe explico Morri 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 Tudo certo Girafa Boa noite Eu também Eu gosto dele Tá ligado Tenho muito apreço Por ele Com todos os erros Que ele tem Mas é o que eu falei Isso não me faz Me cegar Para os defeitos Entendeu Seria hipocrisia Minha Até com o jogo Só porque eu gosto Dele pra caralho Passar um panão Assim sujo Na mesa Tá ligado Ao contrário Se eu gosto dele Eu quero pontuar Ainda mais Como ele poderia Ser mais foda Tá ligado Como ele realmente Poderia ter sido Mais foda Sem as firulinhas Os cara falam Você pergunta Para um fã Como esse jogo Podia ser mais pica Ai Um filtro HD Ai Mais bicho Não Conserte sistema Merda Primeiro Bota ali Para escrever A crítica ao hit Quando eu crito Tá ligado Já ajudaria Para caralho Já Não precisaria Nem pôr mais bicho Não Só faz Essas melhorias Básicas De sistema Já Já Ó Não precisa De mais nada Não Pronto Morreu Quase levou Eu hein Caralho RNG de merda Cara RNG quase Foi uma má Aqui de novo Caralho Tá foda Ok Ok I won Anyway I won Anyway Sim, acertei seus motivos Tá ligado? E ninguém pode tirar eles de você Você entendeu? Eu acho zoado Quando, tipo, por mais que O jogo seja horroroso Tecnicamente, né? Ou tenha um monte de problemas Alguém tem que... Alguém Vem em você e meio que tem que te convencer Ou tenta. Você não pode gostar desse Jogo, então. Tá ligado? Tipo, é Nada a ver Nada a ver. A questão de você Gostar do jogo ou não, não é Só técnica. Tem pessoas Que o técnico é completamente relevante É completamente pessoal. Tá tudo Bem. Não tá errado O foda é fazer o Completo oposto. Usar um embasamento Totalmente pessoal pra ir chegar e dizer Gosto logo é bom, entendeu? Que é o que mais acontece na Internet. É tipo, não, irmão That's not how it works Gosto logo é bom Você não é o sommelier dos jogos, não Amigo, desculpa. Ninguém é Você pode gostar de coisa Merda sim. Quanto mais cedo você Admitir isso, melhor. Porque você Vai se doer menos pela crítica sobre O produto. Quanto mais cedo Você aceitar isso, menos você se Doe por crítica a produto que tu curte Bora Não, eu tô falando de jogo porque é o tema Aqui na inquestão Mas pode-se usar pra vida isso Isso aí pode-se usar pra vida Mas tô usando o jogo como Né Como tema Porque é o que tá em questão Foda que uma cidade tá mó longe, né? Eu queria ter uma cidade pra mostrar pro cara ali do YouTube Que perguntou sobre Como funciona a captura, né? Como ter Digimon novo Seria melhor que eu estivesse na cidade Aí eu vou ver se eu explico a hora que Passar essa parte aqui Que vai ter um monte de luta agora Bora capivara Bate aí Tá brincando Ah, ele critou, mano Ok, ele critou Até estranho, é? Falei, caralho O Greymon não tancou, tá ligado? O Greymon é o que tem mais defesa na equipe O Greymon não tanca É que o bagulho foi feito, tá ligado? Ah, eu vou tomar game over Meu Deus, cara Que bosta, mano Caralho Que jogo merda, véio Que jogo bosta, cara Que jogo bosta Caralho Me fudeu Agora eu vou perder Porque esse é o MyPapel Não é possível Que ele não vai matar Não Se ele não mata Não, ele vai matar ele Se ele não matar esse Que esse é o meu MyPapel Esse jogo é mentiroso demais Se ele não matar ele E hitkill Esse jogo é mentiroso Em tese Esse bicho tem que morrer E hitkill também Beleza Tá Nossa Em tese Ele tinha que tomar Hitkill também Tá ligado? Ok Caralho Ele critou, véio Que filho da puta, mano Ele critou no Greymon, cara Ele critou no Greymon Mano, que horrível essa run, cara A RNG tá muito ruim, cara Meu Deus do céu Os tetos de dano dele Sempre ficam um pouquinho acima Assim pra matar o bicho, mano Não devia ser assim, tá ligado? Caralho Que merda Bom Pro YouTube eu vou fechar aqui Não na live, tá? Porque eu tô gravando em vídeos Às seis Volta em breve Já tá Sete vem aí na próxima, beleza? Quer comprar um projeto comigo? Corre, hein? Tô gravando até o fim de 2024, tá? Corre atrás lá Que aí depois disso já era Não gravo mais projeto canal Vou aposentar de canal, beleza? Valeus Até a próxima Tchau Tchau Tchau